E a Jaqueline está com fãs da Marília Mendonça no Parque Vaca Brava, onde hoje vai acontecer uma homenagem para a rainha, para a eterna rainha da sofrência. Não é isso, Jaque? É isso mesmo, Loares. Nós estamos aqui, né, às margens desse lago, aqui no Parque Vaca Brava, onde hoje, às 5 horas da tarde, é esperado cerca de 40 pessoas que fazem parte do fã-clube da Marília. Mas a gente sabe que com esse anúncio aqui no Balanço Geral vai dar muito mais pessoas e está tudo bem, pode vir mesmo, porque a Marília merece, né? Hoje o dia amanheceu um pouquinho mais assim sem graça, porque hoje era para ser o aniversário da Marília Mendonça e o Murilo Ruf, pai do Léo, né, e o último namorado dela, assim, oficialmente, postou agora há pouco um texto muito triste, né, que ele fala o seguinte, que hoje o dia vai ser um pouco mais difícil do que já tem sido, né, que hoje estaríamos aí comemorando o aniversário dela. Ele fala assim, que provavelmente hoje estariam na estrada, então segunda-feira seria um dia de muita festa, mas a semana inteira seria de festa, porque ela amava comemorar o aniversário dela. E nada mais justo do que os fãs continuarem comemorando a data que o mundo recebeu a Marília Mendonça, né? Não é porque ela não está mais entre nós que ela deve ser esquecida, ser comemorada, ser honrada, ter essa data comemorada e o nome dela ser honrado. A Gessilma está aqui com a gente, a Gessilma, vocês vão lembrar dela, Gessilma é aquela intérprete que aparecia lá no canto, né, de todas as lives que a Marília Mendonça fez, né, nos anos 2020, um ano muito difícil para a gente e que um alívio que a gente tinha eram as lives. A Gessilma Dias, ela é tradutora, intérprete de Libra e você está falando aí tudo que eu estou falando, é isso? É isso mesmo, estou interpretando porque os surdos mudaram de vida, puderam assistir todos os shows, né, através das lives, porque a Marília teve essa brilhante ideia. A ideia foi dela? A ideia foi de um amigo dela, que falou assim, o Iago, falou assim, ó, Marília, por que você não coloca intérprete de Libras aí na sua live? Você vai bombar, os surdos vão assistir você, você vai ser prestigiada, 10 milhões de surdos, né? Mas ele não pensou que era o mundo inteiro, pensou que era só o Brasil. E aí foi a live, a live mais assistida em todo o mundo, 3 milhões e meio de pessoas que assistiram. E você vai estar aqui hoje, faz parte da organização desse evento, conta pra gente o que vai acontecer aqui. Hoje à tarde, às 5 horas, os fãs vão vir pra cá pra homenagear, porque a gente não quer que nada seja esquecido, né? Ela é rainha e como toda rainha, precisa ser homenageada sempre. A gente vai vir pra cá, venham também, camiseta amarela, nós mandamos fazer uma camiseta em homenagem a ela. Quem não tem? Pode vir de que cor? Pode vir de amarelo, se não tiver, vem do jeito que tiver. Vem de branco da paz? Vem de branco, a gente vai soltar uns balões aqui pra gente marcar esse dia 22, que é um dia maravilhoso. Vem de verde, vem de amarelo, de laranja, de preto, vem de qualquer cor, mas vem a participar, né? Vem a participar, é isso mesmo. Pois é, agora falando em participação, olha só essa fã, a Isadora, que é filha da Jordana. A Jordana, me conta, ela é fã da Marília, ela grava música, botou na internet, viralizou um vídeo da Marília, foi isso? Isso, falou pra ela tocar, é Marília. Oi, gatinha, você toca uma música da Marília pra gente? Você pode começar a tocar aí? Pode sentar, ela gosta do sofazinho, ela não trouxe sofazinho, mas pode ficar de cócara, pode agachar? Isso, agora ela vai cantar, ela vai cantar, porque ela postou um vídeo, isso. Foi esse pés? É, porque tem toda a mania, viu, Lóris? Canta a música da Marília pra gente aí. Pequenininha é ela. Jordana, quantos anos ela tem? Quatro aninhos. Quatro aninhos. Quando que você percebeu que ela era fã da Marília? Ai, desde a barriga, né? Porque a mãe é. E aí, hoje é um dia assim, né, que a Marília amava comemorar aniversário, então não pode passar em branco, tem todas as homenagens possíveis, ainda são poucas, né? Isso, a Marília Mendonça é nossa eterna rainha, igual a camisetinha que a gente correu, mandou fazer pra Isadora. Mostra aqui pra gente ver a camisetinha. Olha lá, Marília Mendonça, eterna paixão, eterna rainha. Isso, isso, a Marília Mendonça nunca será esquecida, né? Vocês nem estavam sabendo dessa homenagem, mas já vão participar. Já, já estamos aqui, vamos ficar aqui pra homenagem. Você aí de casa, venha participar, nós estamos aqui no Parque Vaca Brava, às 5 horas da tarde, né? Até então, estão confirmadas aí 40 meninas do fã clube Rebanho, né? Porque essas meninas eram chamadas de Rebanho e vocês recebiam isso com muito amor, muito carinho, né? Então, é a única exceção que a gente... É a única exceção que a gente... Gado da Marília. Quando ela faleceu, quando ela faleceu, no Instagram dela era... Me quer? Rebanho da Marília. Rebanho da Marília. Gado da Marília. Era Gado da Marília. Gado da Marília. Isso. E vem cá, hoje vai ser um dia especial. Faz o convite pro pessoal participar. Os outros fã clubes, né? Isso mesmo, venham todas, fã clubes ou pessoas que não fazem parte do fã clube, mas que gostam. Venha aqui assistir, prestigiar, participar. A gente vai cantar as músicas dela, né? As músicas novas que acabou de lançar ontem, lançamos umas músicas novas. Venham então. Manda um abraço pro seu esposo, professor Márcio. Um abraço, professor Márcio. Queria tanto que eu entrevistasse a esposa. Deu certo, professor. Oloares, então é isso. Às 5 horas da tarde, os fãs da Marília Mendonça aqui no Parque Vaca Brava. Uma homenagem aí, o primeiro aniversário da rainha sem ela, né? Primeiro 22 de julho, sem a luz da Marília aqui na terra. Obrigado, obrigado, Jaqueline, né? Parabéns a todos os fãs. Eternamente Marília, né? Que é o tipo de artista que eu sempre já falei, né? Eu sempre falava isso aqui, mesmo antes da tragédia. Que a Marília é aquele tipo de artista que você colocava o CD, a playlist no carro, você ouvia de ponta a ponta sem estar pulando música, né? Porque tem artista que você põe lá, você ouve uma música boa, outra mais ou menos, aí você vai pulando, né? A Marília não, você ouvia da primeira e última música sem pular nenhuma música, porque ela falava, né? Todo mundo já enfrentou uma situação que era retratada nas músicas da Marília. Então, Eterna Rainha.